Música Cruzamento, Gaúcho ajeitou e cabeceou Cleiton. O Cleiton cabeceou, enganando completamente o goleiro Carlos Germano. Ele saía para fechar o ângulo quando foi encoberto pela cabeçada do Cleiton. Atlético 1 a 0, aí já o segundo tempo, início do segundo tempo, o Willian ajeitou e o França fez o gol de empate. De puxeta, o França empatou a partida em 1 a 1 e o próprio França vai se encarregar de virar o jogo. A bola começou no círculo central, triangulação rápida, Willian, França, linda jogada do Willian. No rebote, o França apenas escolou para o fundo da rede. O jogo do Willian arrepentou lá no jogo com o Mila, lá na China. Na derrota lá por 3 a 2, onde no último minuto o Jorge Luiz colocou a bola na cara. Cruzamento do Pimentel, vai entrar o Hernandes rachando com o goleiro. O jogo de hoje é Éder de pênalti, pênalti do Alexandre Torres colocando a mão na bola. Uma péssima arbitragem, duas carros ao perto de rodar. Estaremos já já escolhendo, escolhendo o gol mais bonito, hein, para você. Éder, isso com 5 minutos no primeiro tempo. Peças para máquinas de lavar, geladeiras e ar-condicionado. Éder, refrigeração, cascadura, 5-9-2, 4-2-4-2, o Júnior atende. Para o Gaúcho, o Renato, sua bola, vai cruzar para o Gaúcho. Ele já tem que se abaixar para a cabeça aí, a bola acaba traindo o goleiro Carlos Germano. Carlinho, Carlinho, atlético, 2 a 0. Com 12 minutos, esse resultado dava a vaga ao Atlético Mineiro. Olha o Gaúcho, o Gaúcho está tomando 200 mil dólares no Flamengo. Fez um acordo, vai receber em 10 parcelas. 10, 7, está tomando, está lá na justiça. França, rebateu o Gaúcho, o Gaúcho ajudando a defesa. Bate, rebate, aquela confusão. Leandro bate de fora da área, a bola bate no juiz. Batou pelo nozelo, pelo nozelo. Esse é um grande ar. Observe que bate no calcanhar direito, do Oscar Roberto de Gozão. Estaremos já já escolhendo o gol mais bonito, hein. Então, por isso, o gol do Leandro. Dos 7, Ian vai cruzar para o Jardel de cabeça e passar o jogo. Olha só o Jardel bonito. Isso aos 45 minutos do primeiro tempo. 2 a 2. O placar da primeira etapa, 2 a 2. Já sou algum mais bonito para você. Vem o segundo tempo. O Lazzarone colocou o Hernandes na equipe dando mais velocidade, o Atlético com 10 jogadores. O Ian, Sidney, vai bater cruzado para trás. A chegada do França, 3 a 2, era a virada do Vasco da Gama. Às altura, a torcida do Atlético já tinha tirado todas as passas e pedia a saída do Valdeiro. Essas foram a máquina de lavar, geladeiras e ar-condicionado. Refrigeração, cascadura, 5-9-2. 4-2-4-2. O empate do Atlético. O empate do Gaúcho, né? Gaúcho. Esse é o Negrini. Gol contra do Jorge Luiz. Darcy bateu cruzado e Jorge Luiz vai tentar cortar. Cruzamento do Darcy acabou fazendo gol contra. E o gol da última, o gol da partida, o gol do Hernandes. O William faz o lançamento, enfiada magistral para o Hernandes, entra sozinho na área e coloca na saída do Léo. É verdade que a chuva atrapalhou, mas o torcedor às vezes é sábio. Adivinhou que esse jogo não cheirava bem para o Vasco. Apenas 2 mil testemunhas assistiram ao vastíssimo repertório de equívocos do time. Não faltaram motivos para o Atlético logo abandonar a estratégica postura defensiva. Dando chance a Carlos Germano provar por que disputa com Tafarel o título de melhor goleiro do país. Germano evitou, quem sabe, até uma goleada do Atlético. Além dele, apenas Valdir escapou do vexame. Pelo menos obrigou a Tafarel mostrar a reconhecida categoria. Com a expulsão de alemão, as coisas pioraram ainda mais para o Vasco. Mas o fato é que o Atlético jogou muito melhor. Euler, o filho do vento, deu um presente de pai. E Carlos cabeceou a queima-roupa para garantir a merecida vitória do Galo. O resultado dessa partida apenas refletiu o momento de cada equipe. O Atlético é o líder absoluto do campeonato mineiro. O Vasco é o último entre os grandes no campeonato carioca. Pela torcida, pela festa, pelos 42 mil pagantes, o Atlético tinha a obrigação de ser no mínimo um pouco mais competente. Mas o esquema de jogar pelo empate, de jogar o antijogo, foi um desastre. Nas poucas, nas raras vezes em que chegava perto, o Galo chutava para o alto a classificação. O primeiro tempo não passou do 0 a 0. A sorte ficou para o segundo. Ficou na fé, na convicção de Carlos Germano. Além de defesas fantásticas, Germano foi ajudado pelos erros dos atacantes do Atlético. E do juiz, Cidraque Marinho. Neste lance, Reinaldo perdeu o gol. E antes que ele se recuperasse, Paulão tirou a bola de campo com o braço. O juiz não deu nada, mas logo depois, marcou esta falta para o Vasco. Paulão acertou uma bomba. Tafarel caiu de mau jeito e Valdir se aproveitou para fazer o único gol da partida. O Atlético foi melhor no Rio e venceu por 1 a 0. O Vasco foi melhor em Belo Horizonte e também venceu por 1 a 0. Os dois times foram tão iguais nos erros e nos acertos que vão ter que decidir a vaga para a semifinal nos pênaltis. Éder cobrou um pênalti na trave. Reinaldo chutou fraco nas mãos de Germano. E Brenner fez o quarto pelo Vasco. Vasco 4 a 1. Em pleno Mineirão também os cariocas levaram a melhor. Inscreva-se no canal. Deixe seu like e ative o sininho.